Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio já prepara as vitrines e lojas para a época em Governador Valadares. As alternativas de ofertas não faltam para 2022 no mercado. Os empresários apostam em estratégias para atrair os consumidores. A reportagem está aqui, pode balançar. A magia do Natal está no ar. Os comerciantes de Governador Valadares estão otimistas para as vendas neste período. Daniela trabalha como confeiteira há quase cinco anos. Os preparativos já começaram. Suspiros e as tortas são a especialidade dela. Tudo é feito com muito cuidado e delicadeza. Até o momento, Daniela já tem cerca de 20 encomendas para o período natalino. As expectativas estão grandes. Ela acredita que as vendas este ano devem aumentar em torno de 60%. É tudo feito com muito cuidado, em cada detalhe. Eu acho que a gente tem que comer com os olhos primeiro. Então, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim. Para mim e para a minha família. E é esse cuidado que a gente tem que ter, principalmente por ser uma festividade de final de ano. Que vai estar todo mundo ali ceiando junto com a família. Então, tem que remeter esse carinho, esse cuidado. Eu estou com expectativa muito boa, principalmente porque agora começou em novembro. A gente já está caminhando para o final de novembro. E as pessoas começam a procurar mais. Começam a entrar mesmo com a cabeça no Natal. O Natal deste ano deve injetar na economia do país mais de 66 bilhões de reais. Os levantamentos são da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito. Este estabelecimento, no Centro de Governador Valadares, trabalha com a venda de chocolates. Jennifer é atendente. Está confiante. Acredita que as vendas serão um sucesso. Ela conta que a loja já planeja cestas com temas natalinos e uma decoração especial. Devido a ter diminuído a pandemia, a gente acredita que seja melhor. O ano passado foi razoável. A gente espera que pelo menos uns 80% a 100%. Está otimista. Sim, com certeza. Sempre. Nesta outra loja, no setor de calçados, o estoque foi redobrado e está cheio de novidades. Horaida, gerente do estabelecimento, conta que está otimista para as vendas de Natal. Fará até novas contratações. Procuramos também novas contratações para termos uma excelência no atendimento. E temos também as promoções que nós fazemos, divisões nos cartões, no crediário. E aguardamos uma excelência em vendas deste Natal. Além das divulgações nas redes sociais, outra estratégia usada por Daniela para atrair os clientes é um cardápio diversificado que conta até a história da sobremesa. Eu uso muitas redes sociais e eu usei também um catálogo impresso com o QR Code no meu cardápio. E aí eu tenho feito parcerias com algumas pessoas que têm o meu público-alvo para poder divulgar esses cartõezinhos para mim. E também entrego com algumas réplicas de sobremesa para os meus próprios clientes. Bolão diferente? Eu achei até que a Vivi ia trazer um pedaço dele para a gente e a Lamonia não trouxe não. Tem até um biscoito de champanhe lá. Olha!